Ei, por favor, me faz raiva, eu não quero te querer Não me atende, não responde, quando eu procurar você Você ainda é legal, fala bem de mim, acha tudo isso normal Não dá certo assim, tem que me odiar, tem que te chamar Ou me faz mal pelo menos uma vez, você não sabe ser E pega outro na minha frente, beija lentamente o sujeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeita, arruma uma treta, eu preciso sofrer Só me ajuda a te esquecer, só me ajuda a te esquecer E pega outro na minha frente, beija lentamente o sujeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeita, arruma uma treta, eu preciso sofrer Só me ajuda a te esquecer, só me ajuda a te esquecer Ei, por favor, me faz raiva, eu não quero te querer Não me atende, não responde, quando eu procurar você Você ainda é legal, fala bem de mim, acha tudo isso normal Não dá certo assim, tem que me odiar, tem que te chamar Ou me faz mal pelo menos uma vez, você não sabe ser E pega outro na minha frente, beija lentamente o sujeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeita, arruma uma treta, eu preciso sofrer Só me ajuda a te esquecer, só me ajuda a te esquecer E pega outro na minha frente, beija lentamente o sujeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeita, arruma uma treta, eu preciso sofrer Só me ajuda a te esquecer, só me ajuda a te esquecer Bora ter alguns teclados, é Flávio Maranhão ao vivo Segundo o forró E na competição do amor, o coração dela venceu Na disputa, entrou mais forte nessa, quem perdeu foi eu Eu já derrubo e foi pesado na pista, sou campeão Mas na fachada, essa morena de moleza foi aljão E ela não se morreu com mais do seu cabelo E amarrou com os olhos o coração de seu papil E na competição do amor, o coração dela venceu Na disputa, entrou mais forte nessa, quem perdeu foi eu Eu já derrubo e foi pesado na pista, sou campeão Mas na fachada, essa morena de moleza foi aljão E ela não se morreu com mais do seu cabelo E amarrou com os olhos o coração de seu papil Eu lembrei, mas o amor me colocou na prisão Igualgado, errado, marcado pela paixão Ela não se morreu com mais do seu cabelo E amarrou com os olhos o coração de seu papil Eu lembrei, mas o amor me colocou na prisão Igualgado, errado, marcado pela paixão Desculpa a ousadia que eu vou te falar É que eu não posso ver, mulher bonita sem par Eu não tô viajando, você quem procurou Seu óleo amagabundo foi quem me conquistou Desculpa a ousadia que eu vou te falar É que eu não posso ver, mulher bonita sem par Eu não tô viajando, você quem procurou Seu óleo amagabundo foi quem me conquistou Adiós, senhores, é potência Se ficar comigo é assim É quando aqui do sol largo segunda-feira Gado que provado no meu capim Quando me escuta, meu amor, eu pulo a seca Se ficar comigo é assim É quando aqui do sol largo segunda-feira Oh, 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 meu coração é bandoleiro Oh, 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 é assim mesmo o amor Oh, 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 é assim mesmo o amor É quando aqui do sol radio Você quem procurou, seu olho amagadundo foi quem me conquistou Desculpa a lojaquia do que eu vou te falar É tudo gosto ver, mulher bonita sem bar Eu não tô viajando, você quem procurou Seu olho amagadundo foi quem me conquistou Gado que provado meu capim Quando escuta meu amor eu pula seca Se ficar comigo é assim Pego na quinta e sou lá no segunda-feira Gado que provado meu capim Quando escuta meu amor eu pula seca Se ficar comigo é assim Pego na quinta e sou lá no segunda-feira Oh, meu coração é bandoeiro 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 É assim mesmo o amor pra que eu Bora da galera do site de apostas e a esporte O melhor site de apostas Pego na quinta e sou lá no segundo-feira 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 Oh, meu coração é bandoeiro Pego na quinta e sou lá no segundo-feira 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 Ela fez um poste no seu feed Logo após nossa separação Uma foto, um sorriso largo E legenda de superação Tudo isso é pra disfarçar Não me engano, eu sei que tá sofrendo Por fora parece que tá feliz Mas por dentro eu sei que tá doendo Meu amor, admite aí E você sente saudade de mim E você tenta saudade de mim Meu amor, admite aí Não me esqueceu e quer voltar pra mim Não me esqueceu e quer voltar pra mim Deixar de orgulho e parar de mim Adiós, gente Bora, Adiós, César, Adiós, Maranhão Bora, Adiós, César Ela fez um poste no seu feed Logo após nossa separação Uma foto, um sorriso largo E legenda de superação Tudo isso é pra disfarçar Não me engano, eu sei que tá sofrendo Não me engano, eu sei que tá sofrendo Por fora parece que tá feliz Mas por dentro eu sei que tá doendo Meu amor, admite aí E você sente saudade de mim E você sente saudade de mim Meu amor, admite aí Não me esqueceu e quer voltar pra mim Meu amor, admite aí E você sente saudade de mim E você sente saudade de mim Meu amor, admite aí Não me esqueceu e quer voltar pra mim Não me esqueceu e quer voltar pra mim Deixar de orgulho e parar de fingir É Flávio Maranhão ao vivo É comadinho que tu faz comigo com a tua boca Novo e faz virar o olho e eu te deixo louca A gente não se assume e não se deixa Te passo de brinquedo e tu me usa Aí é loucura, tu só me liga quando teus esquemas furam Se tu bater na minha porta, eu vou te aceitar de volta Porque a nossa vibe é foda Só eu faço do jeito que tu gosta Se tu bater na minha porta, eu vou te aceitar de volta Porque a nossa vibe é foda Só eu faço do jeito que tu gosta É comadinho que tu faz comigo com a tua boca Tu me faz virar o olho e eu te deixo louca A gente não se assume e não se deixa Te passo de brinquedo e tu me usa Aí é loucura, tu só me liga quando teus esquemas furam Se tu bater na minha porta, eu vou te aceitar de volta Porque a nossa vibe é foda Só eu faço do jeito que tu gosta Se tu bater na minha porta, eu vou te aceitar de volta Porque a nossa vibe é foda Só eu faço do jeito que tu gosta É Fábio Maranhão ao vivo Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Meu patrão chique, o prole e a merda Eu vou trair em Ceará Alô de Feijados O ar é todo liso Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Vem com o Flávio Maranhão na pegada diferente E dá você vez, é um dos teclados Simbora Quem nunca dirigiu embriagado E quando tocou aquela moda Deu três tapas no painel do carro Quem nunca rodou nessa cidade E quando eu tava na casa De quem mais sentia saudade Esse fui eu ontem à noite Hoje só tinha uma mensagem dizendo Cê tá louco? Tô pro outro Pra gente voltar cê vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa Me grita E me grita Tu na torcida pra ser o número 1 da sua lista Tu na torcida pra ser o número 1 da sua vida Bora ver a galera de Lagoa do Mato Maranhão Para Mário Júnior, Paredão do Play Quem nunca dirigiu embriagado E quando tocou aquela moda Deu três tapas no painel do carro Quem nunca rodou nessa cidade E quando viu tava na porta E quem mais sente a saudade Esse fui eu ontem à noite Júri na calçada dela Fiz besteira e ô Hoje só tinha uma mensagem dizendo Cê tá louco? Tô pro outro Pra gente voltar cê vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa Me grita, me grita E me grita Tu na torcida pra ser o top 1 da sua vida Tu na torcida pra ser o número 1 da sua vida Pra cima! Alô minha galera forrozeira Vem dançar forró com o Flávio Maranhão Se bola até alguns teclados Não sou vaqueiro Mas gosto de vaquejada De borró, de cachaçara De uma mulher bonequeira Não ando a cavalo Eu sou ando de carro Mas sou ando do por embalo Com a mulher na bagaceira Não sou vaqueiro Mas gosto de vaquejada De borró, de cachaçara De uma mulher bonequeira Não ando a cavalo Eu sou ando de carro Mas sou ando do por embalo Vamos pegar a bagaceira Vaquejada é o esporte Do nordeste brasileiro De mulher e de vaqueiro Que gosta de chavazar Sexta sábado e domingo Eu estou sempre bebendo Todo dia eu tô querendo É uma mulher pra chavazar Ai, ai, ai Uma mulher pra nós dançar Ai, ai, ai Uma mulher pra chavazar Ai, ai, ai Uma mulher pra nós casar Sexta sábado e domingo Segunda se separar Ai, ai, ai Uma mulher pra nós dançar Ai, ai, ai Uma mulher pra chavazar Ai, ai, ai Uma mulher pra nós dançar Sexta sábado e domingo Segunda se separar Eita, recifrezeiro Uma espécie amediatura Do meu maranhão É Flávio Maranhão ao vivo Não sou vaqueiro Mas gosto de vaquejada De corró, de cachaçara De uma mulher bonequeira Tomando a cavalo Eu sou ando de carro Mas sou tudo por embalo Uma mulher na bagaceira Não sou vaqueiro Mas gosto de vaquejada De corró, de cachaçara De uma mulher bonequeira Tomando a cavalo Eu sou ando de carro Mas sou tudo por embalo Uma mulher na bagaceira Vaquejada é o esporte Do Nordeste brasileiro De mulher e de vaqueiro Que gosta de corrosar Sexta sábado e domingo Eu estou sempre bebendo Todo dia eu tô querendo É uma mulher pra namorar Ai, ai, ai Uma mulher pra nós dançar Ai, ai, ai Uma mulher pra chovozá Ai, ai, ai Uma mulher pra nós casar Sexta sábado e domingo Segunda se separar Ai, ai, ai Uma mulher pra nós dançar Ai, ai, ai Uma mulher pra chovozá Ai, ai, ai Uma mulher pra nós casar Sexta sábado e domingo Segunda se separar Eu parei a minha vida Pra tentar viver a sua Abri mão de tantas coisas Por você Eu agi na emoção Tava cego de paixão Era Deus do céu Você do jão Mas você não valorizou Meu coração acordou Eu não quero mais Me deixe mais Eu não vou Mais chorar Nem sofrer Não aceito mais ser usado Por você Eu não vou Mais sofrer Eu não aceito mais ser usado Por você É Flávio Maranhão E eu parei a minha vida Pra tentar viver a sua Abri mão de tantas coisas Por você Eu agi na emoção Tava cego de paixão Era Deus do céu Você do jão Mas você não valorizou O meu coração acordou Eu não quero mais Me deixe mais Eu não vou Mais chorar Nem sofrer Não aceito mais ser usado Por você Eu não vou Eu não vou Mais sofrer Eu não aceito mais ser usado Por você Bora, Iaccelês Alô, Ivo, Venezes Óticas, Piauí É Fábio do Maranhão Vem por Fábio do Maranhão Terminou de boa Foi o fim normal Zero sofrimento Sem ressentimento Foi uma briga à toa Discussão banal E saiu perdendo Não ficou doendo Nem pra mim Nem pra você Você sabe como é Às vezes vem uma saudade Do seu cafumé Só por hoje A proposta ainda tá de pé Eu te esqueci Mas eu te pegaria Me devolveria pra você Eu te esqueci Mas eu te pegaria Falando disso hoje O que você vai fazer Eu te esqueci Mas eu te pegaria Me devolveria pra você Eu te esqueci Mas eu te pegaria Amando disso hoje O que você vai fazer E terminou de boa Foi o fim normal Zero sofrimento Sem ressentimento Foi uma briga Com a discussão banal Ninguém saiu perdendo Ninguém saiu perdendo Não ficou doendo Nem pra mim Nem pra você Você sabe como é Às vezes vem uma saudade Do seu cafumé Só por hoje A proposta ainda tá de pé Eu te esqueci Mas eu te pegaria Me devolveria pra você Eu te esqueci Mas eu te pegaria Falando disso hoje O que você vai fazer Eu te esqueci Mas eu te pegaria Me devolveria pra você Eu te esqueci Mas eu te pegaria Falando disso hoje O que você vai fazer Desculpa a ousadia Desculpa a ousadia É assim mesmo o amor Meu coração não é bandoleiro É assim mesmo o amor 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 Meu coração não é bandoleiro É assim mesmo o amor É assim mesmo o amor Meu coração é bandoleiro É assim mesmo o amor É assim mesmo o amor É assim mesmo o amor Eu vou ter saudade Mas tu não me viu Escolha Mas sempre que a gente não se toca Eu não casei contigo Pra dormir de coxa O nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando o beijo eu já tô é nu No teu corpo suado No teu corpo suado Sempre pelados 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 Eu vou sempre ter saudade, mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de coxa O nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô rando No teu corpo sua dor Minha mão dos teus cachorros E a gente se tende pelados Pelados, pelados Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô rando No teu corpo sua dor Minha mão dos teus cachorros E a gente se tende pelados Pelados, pelados E quando vejo eu já tô rando E quando vejo eu já tô rando Dô, 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 d Música 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 Música